Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal, hoje com o que para mim foi uma, digamos um sopro de ar fresco no mundo Linux. Hoje a gente vai falar do projeto Solus Linux. Eu estou aqui na home do site deles que é Getsol.us e aqui eles dizem sistema operacional desenvolvido para computação em casa, ou seja, desktop e laptop. Não estão voltados a servers, embora seja possível fazer servidores com eles. Cada uma das personalizações nos permite entregar uma experiência computacional coesiva. Qual a meta desse projeto? A meta desse projeto é ter um desktop rápido, limpo, voltado para aquele usuário, sabe aquele cara que não quer fulsar, não quer personalizar, não quer editar arquivos de configuração, ele quer instalar, esquecer e usar. É isso. Eu estou aqui já no Solus, mas eu vou instalar ele numa máquina virtual só para vocês verem o processo de instalação, depois disso a gente vai mexer diretamente nele. Aqui ele fala, feito para todo mundo, vocês podem ver aqui ó, desktop, vamos dizer assim, tradicional. Alguém que esteja vindo do Windows não vai ter dificuldade nenhuma, já que o Linux apresenta uma variedade de desktops e alguns bens exóticos. Aqui no GetSol.us, o site deles, você clica em download, ele vai te mostrar os sabores. O carro-chefe deles é o desktop Budgie, que foi feito pelo próprio projeto Solus, desculpem, e fez tanto sucesso que outras distribuições Linux adotaram. Você tem um sabor do Ubuntu com Budgie, você pode instalar no Arc, você pode instalar em outros Linux. A parte boa disso é que agora, o Solus é um time pequeno, agora outros times vão poder contribuir com esse desktop que é um desktop Budgie, que é o carro-chefe deles. Ele é baseado, não, ele é um desktop feito por eles mesmos, mas usa tecnologias do Gnome. Aqui você tem Solus Gnome, Solus Mate, que eu achei bem sólido, simples e tradicional, e o Plasma 5, que é para quem quer fuçar até, não querer mais, para quem tem memória e vídeo sobrando e quer personalizar até a última gota. Hoje a gente vai se focar no carro-chefe deles, o Solus com o desktop Budgie. Você clicou aqui, você faz o download. Eu já tenho o instalador, não vou baixar de novo, mas clico aqui, download, você é jogado direto. Eu vou cancelar, vou pegar o instalador que eu tenho, opa, está na minha unidade de rede em outra máquina, que eu ainda não montei, porque eu acabei de remontar. Para melhorar, eu errei minha senha de root ao vivo, mas quando você tem uma senha forte e complicada, é possível isso acontecer. Pronto, montei minha unidade remota no meu outro computador. Vamos buscar o instalador Duo. Solus, como você pode ver, o download vem com a versão Bud.iso. copiando pela rede, era para eu ter feito isso antes e não gravando, mas a velocidade de copia pela rede ultrapassa um pouquinho os 100 MB, então, sem problema. Está aqui o ISO, copiado por essa máquina local. No menu dele, você pode pesquisar digitando, então, VirtualBox. Eu já criei uma máquina Solus. Como ele é um sistema que eu, pelo menos, achei bem leve, eu coloquei uma memória de apenas 2 GB, e um core só do meu processador i5. Vamos ficar lenta, porque eu dei poucos recursos para máquina virtual, mas vamos testar assim. Vamos selecionar, criar, essa nova tela é bem confusa. Atualizar, acrescentar, está aqui, vou lá, acrescento, Prontinho. Está aqui o Solus Budger, perfeito, escolher. Isso aqui seria como eu estar colocando o CD-ROM na máquina virtual, desculpem a confusão com os menus ali nesse VirtualBox novo. Iniciei. Imediatamente ele abre a tela, se você não quiser esperar, aperte ENTER, se não, em 5 segundos ele dará o VOOT sozinho. Vou trocar para a tela cheia aqui. Ele entra em modo Live CD, para você testar sem nenhuma alteração no disco. Depois do modo Live CD, dentro do modo Live CD, ou Live USB, você pode realizar a instalação. aqui ficou uma tela pequena, porque está no VirtualBox. Vamos ajeitar a resolução aqui. X-Render, deixa eu ver, deixa eu ver, 1360 por 768. menos S, 1360 por 768. Fica até a dica aí para quem... 1306, errei. Fica a dica aí para quem usar VirtualBox e o sistema vir nessa tela pequena, o comando X-Render e a resolução certa do seu monitor. X-Render e a resolução certa do seu monitor. Ficará em tela cheia. Perfeito, aqui você tem tudo. Ele já está conectado, o áudio, as aplicações, o menu, tudo. Pode usar ele por horas, assim até decidir. Ele tem ícones no desktop. A maioria dos desktops hoje, Gnome, KDE, não permite. Eu pessoalmente não gosto, mas para quem quer entupir o desktop de pastas, está aí. E nessa, já na tela inicial aqui, está o OS. Dá dois cliques e... Lembrando que é uma máquina virtual, vai demorar uns segundos a reagir. Nessa tela aqui tem as principais línguas e você não verá português brasileiro, sem susto. Clica nesses três pontinhos. Uma seleção de diversas, outras línguas se abrirá a ordem alfabética. Então, a gente vai lá no P, português do Brasil. Próximo. Infelizmente, um dos pontos fracos para mim foi esse. O instalador não está traduzido. Encontrar meu local automaticamente. Não, eu sou meio paranoico e não gosto do Google, nem nenhum outro serviço me rastreando. Eu vou informar o local manual. Avanço. Ele pede confirmar mais uma vez que é português. Eu clico aqui, ver se o meu CCD já está funcionando. Se está em português, eu avanço. Aqui em qualquer região que você clicar, aqui mais ou menos no Sudeste, São Paulo, eu estou no fuso horário do Distrito Federal. Perto do Distrito Federal. Na verdade, eu estou em Goiás, mas a fronteira é ali. Então, em qualquer lugar que você clicar perto de São Paulo, vai te dar o fuso horário de Brasília. Senão, você ajusta aí para a sua região. Para mim, São Paulo serve perfeitamente. Avanço. E aqui ele te dá as opções de particionamento do disco. Particionar o disco automaticamente e instalar uma cópia dos solos. Ele vai limpar o seu disco todo. Se eu tivesse um outro Linux ou Windows, eu ia ter mais uma opção aqui para fazer o dual boot. Instalar lado a lado. Seria a segunda opção. E a outra opção avançada. Apontar pontos de montagem para partições que você já tenha criado. Elas têm que existir antes de você lançar o instalador. Se modificá-las, reinicie o instalador. Por exemplo, eu tenho uma partição de dados que eu nunca apago. Eu formato só a partição primária com Linux, mas eu sempre aproveito aquela partição de dados. Então, seria aqui. Nesse caso, eu vou dar o disco inteiro para os solos. Então, particionar automaticamente e instalar uma nova cópia. A tela seguinte, ele me dá configuração de discos. Se você quer criptografar o seu disco, o que é criptografar? Colocar uma senha de boot que, antes da tela de login, antes da senha de usuário, protege o seu disco. Mesmo que alguém, no caso de um laptop, de um notebook, algo que pode ser roubado. Mesmo que alguém tente abrir os seus dados, sem aquela senha, não abre. Porque o que acontece? Se eu colocar a minha senha de usuário normal, mas tirar o HD da máquina e pôr em outra máquina como HD secundário, abre os arquivos da pessoa. Pode pegar o seu HD com Linux ou qualquer outro Windows, botar no adaptador USB para ele virar um HD externo. Põe em qualquer máquina e vai abrir. Criptografando meus dados, isso não acontece. Vai pedir senha. Caso você queira criptografar, você tem que usar o LVM, Logical Volume Manager. Assim que eu ativar o LVM, ele me deixa criptografar a instalação. E eu tenho que confirmar a senha duas vezes, a senha da criptografia. Eu não vou criptografar essa máquina virtual, porque vai ficar muito pesado para o LVM, mas eu fiz isso no sistema que está instalado diretamente no disco. Só lembre-se, se você não ativar o LVM, a criptografia não se ativa. Se você tem preocupações de segurança ou dados sensíveis na sua máquina, eu aconselho a criptografar o disco. E nunca perder a senha, porque senão você vai perder acesso àqueles arquivos, se você não tiver uma cópia deles em todo lugar. Cria uma senha forte, segura, anota, guarda em algum lugar, algo que você vai lembrar. Avancei. Hostname é o nome do computador. Vou colocar solos. Instalar um carregador de boot. E você pensa, por que alguém deixaria sem o carregador de boot? Aí não teria a tela de entrada, não conseguiria entrar no sistema. Mas às vezes eu tenho outro Linux no mesmo computador e ele já tem um carregador de boot. Por exemplo, eu estou fazendo um dual boot entre um art Linux e isso aqui. Eu deixo sem o bootloader aqui, porque eu vou usar o do outro Linux. Mas aqui, como ele é um sistema único, deixa marcado. Avanço. Meu nome de usuário. Meu nome real, que também é Nix. Minha senha. E ADDNOW, que é adicionar o usuário. Ele me diz, se eu quiser adicionar mais um aqui. Se eu for o usuário único, é o caso, eu avanço. Ele me dá um resumo, qual vai ser a língua, o tipo de instalação, os usuários, detalhes do sistema. Instalação. Ele avisa, te dá uma última chance, ele vai apagar todo o seu disco. Ok. A instalação dele é bastante rápida. E a partir desse momento aqui, não tem mais mistério nenhum. Depois disso, ele vai me jogar para uma tela de reboot now. É só tirar o DVD ou o pendrive de instalação. E o sistema vai estar instalado. Por isso, eu vou interromper isso aqui. Não vou deixar ir até o final. Vou desligar essa máquina virtual. Só está consumindo recursos. Pronto. A gente está de volta na minha máquina real com os solos já instalados. Eu tentei não personalizar ele muito para poder demonstrar. Esse é o wallpaper que vem para o padrão. Os menus por categoria. Eu clico e eles vão aparecendo. Mas eu posso pesquisar. E vamos lá. Como a estrela aqui é o bud desktop. O desktop criado pelos próprios desenvolvedores do projeto solos. Vamos ver algumas funções dele. Mas antes disso. Vamos fechar aqui. Vamos ver terminal. Com o gravador de tela aberto. Ele está gastando 785 MB. Tem Linux aí com o GNOME que gasta de 1.2 a 2 GB de RAM. Só para te mostrar o desktop. Então ele não é tão leve. Mas também não é pesado. 785 de RAM em uso. Certo? Esse é o uso da memória. Instalar e desinstalar programas. Nesse ícone aqui que já vem o atalho. Vem a central de programas. É uma das centrais de programas mais rápidas que eu já vi. Se você comparar com o .punto, mint, pop os, ela abre rápido. Atualizações. Não tem nada. Para vocês vai ter. É porque eu já fiz. Mas ele já te dá o aviso e você clica. Programas de terceiros. Instaláveis. Instalados. A lista que você já tem. Você vem aqui em busca. Por exemplo, eu quero instalar o GIMP. Dou enter. Quando eu digitar a palavra. Está aqui. Tudo relativo ao GIMP. Se eu clicar, ele me mostra uma tela. GIMP é um editor de imagem. Barará, barará. Registro de todas as versões do programa. Registro da licença. Registro da licença. Basta dar um clique em instalar. E aquilo será instalado. O que eu não gostei da central de programas. Se eu clicar em busca de novo aqui. Eles ainda estão trabalhando isso. Está vendo que eu não estou voltando para a busca. Eu tenho que vir aqui em voltar. E aí sim, eu consigo digitar outra coisa. Eu vi muito review de canal estrangeiro. Falando que um dos pontos fracos do solo seria a falta de programas. Ele teria poucos programas. Mas a maioria desses vídeos são de dois, três anos atrás. Lembrando que esse projeto é bem novo. Ele é de 2015. É um Linux jovem. Comparado com os que já existem no mercado adectas. Mas mesmo assim, me surpreendeu o quanto ele é bom, rápido e simples. E o quanto esse desktop e bud é sexy. Mas enfim, é isso aqui. Para central de programas, você pode configurá-la. Checar automaticamente. Sim. Isso aqui ó. Permitir que faça checagem de updates em conexões limitadas. Se você tem aqueles modem 4G ou alguma coisa que cobre por giga usado. Ou que tem limite de gigas que você pode usar por mês. Talvez você queira desligar isso aqui. Frequência de update a cada hora, diariamente, semanalmente. Eu deixo a cada hora porque eu sou paranoico. Que tipo de atualização você quer ser notificado? Só as de segurança? Só as principais de segurança? Eu deixo todas. Esse aqui ó. Permitir que ele baixe screenshots. Que assim, quando eu pesquisar um programinha, ele baixa também a imagem da interface daquele programa. Eu deixo ativado. A central de programas é simples e direto. Aqui na página principal dela ó. Desktop. Jogos. Multimídia. Internet. Sistema. Segurança. Linguagem de programação. E ferramentas de escritório. Fácil. Se você não sabe o nome do que você está procurando, você pode ir por categorias. Uma das coisas que eu não gostei, eu apontaria como ponto fraco, é o fato de que ele não está totalmente traduzido para o português, o projeto. Ele está 70%, 80% traduzido segundo o site deles. Então, para alguns, pode ser um ponto negativo ou até mesmo impeça que eles usem o sistema. Mas, meu amigo, se você está no ramo da informática, pretende usar uma coisa como Linux e não Windows, só isso já prova que você tem um QI um pouquinho acima da média. Então, vamos lá. Um pouquinho de inglês, pelo menos inglês técnico aqui ou ali, não vai matar ninguém. Por exemplo, se você não notar que testes e editor são editores de texto, clica e vê o que tem lá. Mas, enfim, é um ponto negativo. Eu não vou negar esse negócio de não ter todas as partes da interface traduzidas completamente. Ainda. Eles estão trabalhando nisso. Uma coisa que me chamou a atenção nesse desktop aqui é o Raven. O que é o Raven? É esse ícone aqui. Ele chama essa barra que tem notificações e Aplets. Perdão. Aqui, além do calendário, você tem isso aqui. Eu achei muito bacana. Está vendo que eu estou usando uma placa de áudio externa e uma interna no notebook. Eu posso alternar facilmente entre os dispositivos de áudio, entre o fone e as caixas de som lá atrás no PC, por exemplo, só clicando aqui e cada um deles pode ter um volume diferente. Se eu tocar uma música, por exemplo, vou fazer um teste aqui. Eu vou desligar minha caixa de som para que não saia na gravação a música que eu vou tocar. Estou tocando uma música agora no meu player. Se eu chamar o Raven, agora aqui eu posso escolher os dispositivos, como eu fazia antes. E eu posso escolher os aplicativos. Se eu tiver mais de um aplicativo com som, eu posso colocar um volume individual. Às vezes eu quero o YouTube baixo e o meu player alto. E quero ficar alternando entre os dois, dá. Então, aqui aplicativos e dispositivos. Se eu quiser ganhar espaço, eu fecho isso aqui. E isso aqui é muito bacana. O YouTube também aparece. A música que você está tocando é a capa do álbum. E aqui você pode pausar, voltar uma faixa, adiantar uma faixa à vontade. A mesma coisa para o YouTube. E se eu clicar aqui, ele fecha o que estiver tocando, seja um player ou seja uma aba do YouTube. Esse é o Raven. Vou clicar aqui, meu player fechou. Aí eu não quero ficar clicando nesse íconezinho lá no canto toda hora, tranquilo. Segura o botão do Windows e aperta A. Ele aparece, o Windows e aperta A de novo, ele fecha. Eu chamo de tecla Windows, mas aqueles usuários de Linux mais chiitas que odeiam Windows a todo custo, chamam de tecla Super. Mas em todas as máquinas vem com o botão do Windows. O Super A chama o Raven, na categoria Aplex. E o Super N chama o Raven de novo, mas com as notificações, que não tem nenhum ali. Mas se você tiver, eu achei esse recurso muito bacana, principalmente a questão dos dispositivos de áudio e do controle multimídia. É um diferencial desse desktop Bud, eu só vi nele até hoje. Como a estrela do show aqui é o Bud, e eu não vou ficar igual aqueles canais de Linux. Ah, o jogo de ícones, isso. Ah, e o tema, aquilo. Como eu te disse, quer se entupir de temas e jogos de ícones, instala o Plasma. Aqui o tema é escuro, quase que totalmente negro. Tem como personalizar? Tem até um certo ponto, mas não é o foco desse vídeo. A estrela do show aqui é o desktop Bud, então vamos a ele. Botão direito no desktop em qualquer área livre, ele te dá ajustes do desktop Bud e ajustes do próprio sistema. Vamos a esses ajustes do desktop Bud. Estilo, é um dos poucos temas que vem nele, como eu disse, até que não são tão poucos, mais comparado com o KDE. O estilo dos ícones, o estilo dos cursores, que é o ponteiro do mouse. Posição das notificações, eu deixei superior direito aqui. Modo noturno, que ele liga uma luz noturno, no meu não está configurado, mas é aquele redução de azul da tela, fica aquele laranja horrível. E animações, o que são essas animações? A janela subir e descer com esse efeito. Para mim é questão distante, que eu não ganho nada com isso, então eu deixo desativado e a janela simplesmente some e aparece, dá uma baita sensação de velocidade. O segundo menu é a área de trabalho. Lembre que eu te disse que ele tem ícones, um para sua pasta pessoal e outro para a lixeira. Se você não quiser, desabilite os ícones. Com eles habilitados, você pode mostrar Active Mounts na área de trabalho, o que é. Por exemplo, HD externo, eu vou plugar um pendrive aqui para demonstrar. Pluguei meu pendrive, cliquei nele. para ver o conteúdo, é um monte de instalador. Agora que eu cliquei no meu pendrive, ele está aqui montado na área de trabalho. Se fosse um HD externo também, então é isso. Active Mounts é mostrar os dispositivos externos, inclusive. Mostrar os dispositivos internos montados na área de trabalho. Desmontar ele, ejetar ele some. Diretório Pessoal é a sua pasta ou a lixeira. Você pode ter todos ou nenhum desses. Eu só deixei isso aqui para demonstrar nesse vídeo. Eu não uso ícones da área de trabalho, então no meu caso ficaria assim. Só meu papel de parede limpo. Aqui é o click policy. Mais uma daquelas áreas que eu falei que não estão bem traduzidas é a política de click. Single, um click vai abrir minha pasta. Se você prefere duplo, um click seleciona, dois abre. Eu deixo sempre em duplo. Tamanho do ícone, normal, grande, pequeno, como queira. Fontes são as fontes do sistema, o tamanho da letra. Se estiver meio pequeno para você, aumente. Opções do Raven. O Raven é, como eu te mostrei, essa barra lateral muito útil e conveniente. Posição automática. Ele está de lá, da direita. Eu posso mudar ele. Ele vai ser chamado aqui da esquerda. Eu deixo ele automático e ele vem da direita. Permitir aumentar o volume acima de 100%. Eu não uso, porque distorce. Mostrar o número de semanas no calendário. Para mim também não é útil. Só os dias e o mês está tranquilo. Mostrar o calendário. Mostrar os dispositivos de som. Mostrar o de microfone. Está aqui, inclusive. E mostrar os controles de mídia. Está aqui também. Mostrar a barra de energia. É isso aqui. Para ter um menu de bloquear a tela. Sair, desligar, etc. Mas eu acho redundante. Porque aqui já tem esse mesmo menu. Sair, desligar, reiniciar. Então, por que eu preciso dele aqui no Raven tomando espaço? Eu deixo sem. Janelas. Conexar diálogos modais. Centralizar novas janelas na tela. Por exemplo, se eu abrir um terminal. Não esse terminal. Diretamente no meio da tela. Ativar o modo de luz noturno. Pausar notificações quando eu estiver usando uma aplicação em tela cheia. Bacana. Para ver um filme. Netflix. Jogar. E demais opções. Painel inferior. O nome é autoexplicativo. É essa barra. E aqui a gente tem tudo que tem nele. Boot menu. É isso. Icon task list. É isso aqui. Eu mostro o que está minimizado. System tray. Notificações. Até surgiu um aqui. Aí foi o pendrive que eu egetei. Ele ficou aqui. Indicador de status. Indicador de usuário. Relógio. E o gatilho do Raven. Quando você clica em um desses itens. Você tem applets e configurações. Vamos nas configurações da barra. Primeiro. Inferior. Claro. Ela está aqui. Tamanho dos ícones. A seu gosto. Veio em 39. Veio em 39. Eu deixei em 39. Para mim está tranquilo. Ocultar automaticamente. Nunca. Inteligente é. Se eu tiver qualquer coisa. Ela some. Transparência. Nenhum. Dinâmico. Dinâmico. Ela fica transparente. Mas se eu botar algo em tela cheia. Ela fica preta. Para não ficar aquele espaço transparente aqui. Me desconcentrando. Do. Ou. Nenhum. Preto sólido. Sombra. Estilizar. Regiões. Ele dá um espaçamento melhor aqui. No tray. E essa parte que eu achei bacana. Para quem tem aquela. Fissura de macOS. Ou não gosta dessa barra aqui. Modo dock. Dock. Ela vira. Ocupo. Mino espaço. No modo dock. Aí sim. Fica bacana. Se eu usar a ocultação. Inteligente. Porque. O que acontece. Por exemplo. Abra um programa. Em tela cheia. Eu quero acessar uma outra coisa. Eu teria que minimizar. Para ter acesso a barra. No modo dock. Eu posso arrastar o mouse. No meio da tela. Para baixo. E aqui está. É bacana. Se você for usar ela. Em modo dock. Por essa questão. De eu poder arrastar o mouse. Até aqui. Alternar meus programas. Tirei o mouse. Ela some. Se você pretende usar em modo dock. A ocultação inteligente. É uma boa ideia. Como eu não uso em modo dock. Eu uso em modo barra. Eu nunca oculto ela. Você pode criar um novo painel. Tanto lá em cima. Está vendo. Criei um painel vazio aqui. Em cima. E eu posso adicionar coisas a ele. Por exemplo. Lock case indicator. Aí está. O indicador. Se eu acionar maiúsculas. Ele acende. Se eu acionar um lock. Ou desacionar. Ele acende. Se eu acionar um lock. Eu posso remover o painel. No painel inferior. No painel inferior. Se eu sair aqui das configurações dele. E vir aqui em Aplet. Eu também posso adicionar aquele mesmo indicador. Várias coisas. Relógio. Indicador de maiúscula. Visão. Luz noturna. Que é aquela coisa triste. Que eu falei para vocês. Que fica aquele. Laranjão na tela. Dizem que é para não cansar o olho. Para mim cansa mais. Mas. Enfim. Você vê que ele ficou no centro. Eu posso vir aqui. Clicar nele. E movê-lo. Para lá. Ou para cá. Como eu queira. Como eu não uso ele de modo nenhum. Eu posso clicar na lixeira. E. Remover o Aplet. Tem vários aqui para você. Escolher. Aí. Cada um desses itens. Alguns deles. Por exemplo. Relógio. Ele tem configurações. Dele próprio. Por exemplo. Bud menu. Eu posso vir aqui. Cliquei no Bud menu. Ele tem opções dele. Mostrar o rótulo do menu. Ele. Bota uma palavra. Menu aqui. Rótulos do menu. Ícone do menu. Etc. Etc. Modo compacto. Vira um menuzinho. Windows XP. Com tudo. Tudo junto. E misturado aqui. Eu tirei do modo compacto. Ele volta a ser um menu. De categorias. Esse giro do mouse. É uma tradução errada. De passar o mouse por cima. Porque aqui ó. Quando eu venho em uma categoria. Eu tenho que clicar. Para mostrar ela. Se eu ativar esse giro do mouse. Que é uma tradução errada. De ao passar o mouse por cima. Conforme eu passo o mouse. Nessas categorias. Ela já me exibe. O que tem lá dentro. Questão de gosto. Cada um dos itens da barra. Tem menus próprios. Está vendo. No icon task list. Por exemplo. O que está. Ou não está. Aberto e minimizado. Agrupamento de janelas. Que é esse. Agrupamento de janelas. Por exemplo. Eu abri um. Firefox aqui. Está no Google. E eu dou um botão direito nele. Se eu quiser abrir outra janela. Do mesmo aplicativo. É assim. Você dá um botão direito nela. Abrir uma nova janela. Por exemplo. Eu quero dois. Gerenciador de arquivo. O botão direito. Nova janela. Tenho dois. Gerenciadores de arquivo. No caso do navegador. Por exemplo. Para diferenciar eles. Vamos deixar um no Google. Getsol.us. E o outro. A gente vai deixar no. No site dos solos. E agora. Como é que eu diferencio os dois. Qual está vindo para mim. Quando eu clico. Dois jeitos. Está vendo. Tem uma pequena. Barrinha ali. Eu posso clicar nela. Ele alterna. Mas o jeito mais fácil. É botar um direito. Está vendo. Google. Solos. Quantas janelas. Eu tiver. Do mesmo programa. Vão estar listadas aqui. Por exemplo. Eu quero fechar. Aqui está no Google. Cliquei no X. Pronto. Fiquei com aqui. Está no solos. Porque isso é meio confuso. Esse lance. De agrupamento. Se eu não agrupar. Por exemplo. Abri uma janela. E agora. Eu pedi para abrir a outra janela. Pronto. Ele não agrupou. Ele me deu. Os dois ícones. Os dois ícones. Quantas janelas. Abri. E gera um ícone a mais. Então. Agrupamento. É esse. A forma mais simples. De alternar. É com. O botão. Direito. Tem outras coisas. Restringir a área de trabalho. Bloquear ícones. Para eu não poder fazer isso aqui. Por exemplo. Trocar eles de lugar. Não achei tão útil. Mostrar só favoritos. Etc. Etc. Cada um desses aqui. Tem suas próprias. Opções. E por fim. Iniciar automaticamente. O que que eu boto aqui. Quando eu clico em mais. Adicionar aplicação. Ou adicionar comando. Alguma coisa que eu quero. Assim que eu fizer login. Aquele programa seja. Carregado junto. Eu botei aqui. Um terminal. Wake. Por exemplo. Mas ele vem. Sem nada. Esse aqui. Eu adicionei. Que é esse terminal. Que desce aqui. Quando eu aperto. F12. Eu gosto dele. Porque eu não preciso ficar. Abrindo. Clicando no terminal. Aperto F12. Ele sobe. Aperto F12. De novo. Ele desce. Ele está sempre aberto. Então. Eu coloquei ele aqui. Para iniciar. Qualquer outro comando. Que você queira. Que seja dado. Uma aplicação. Seja aberta. Logo após. Você fazer login. No sistema. Você. Vem aqui. São essas. As configurações. Do Bud. Desktop. As outras. Configurações. Que eles chamam. De System Settings. Seriam as. Configurações. Do Gnome. Ou da interface. Wi-Fi. Rede. Bluetooth. Se você quer mudar. O papel de parede. Por exemplo. Eu tenho um monte aqui. Eles vem com. Daqui para baixo. É o padrão deles. Se você quiser. Adicionar outros. Como eu fiz. Você só vem aqui. Adicionar imagem. Escolhe uma pasta. Ou uma imagem. Que você queira. E adiciona. Todo mundo. Acha que. Porque na maioria. Dos Linux. Ou mesmo no Windows. Você dando o botão direito. Já tem aqui. No desktop. Trocar o papel de parede. Nesse caso. Não. É tipo o Gnome. Você tem que ir lá. Trocar o plano de fundo. Tem notificações. Pesquisas. Isso aqui. Autoexplicativo. É só ir de um por um. Que você descobre. O que cada um faz. Energia. O tempo que a tela. Vai ficar. Ligada. Etc. Essa parte. Está bem traduzida. Então. Teclados. Etc. Acessibilidade. Aplicativos padrão. Qual tipo de arquivo. Vai abrir. Qual aplicativo. Etc. Aqui. Em atalhos. Do teclado. Tem. As categorias. Infinitos. Atalhos. Bloquear. Bloquear a tela. Super. Mais zero. Encerrar a sessão. Se dá uma estudada. Não é o foco do vídeo. Desmiu. Só essas opções aqui. Aqui. Eu demorei mais a achar. Realmente. Foi essa. Do plano de fundo. Porque eu ficava dando. Botão direito. No desktop. Mas essas aqui. São todas. Auto explicativas. É só dar uma olhada. A estrela do show mesmo. É o. Bud desktop. Assim. Uma coisa. Que eu não mostrei. Ah. Como é que eu coloco. Um ícone ali. Porque normalmente. A gente vem aqui. No Windows. Ou em alguns outros. E. Simplesmente. Arrasta. A parada. E ela fica na barra. Viram que não funcionou. Então. Por exemplo. Eu abro. O que eu quero. Calculadora. Por exemplo. Eu abro. O ícone dela. Vai aparecer aqui. Porque ela está aberta. No momento. Eu dou. Um botão direito. Está vendo. Essa estrelinha aqui. Adicionar aos favoritos. Favoritei. Quando eu fechar. A aplicação. Ela. Está lá. Um ícone. Na barra. Ah. Não quero mais. Botão direito. Desmarca a estrelinha. Pronto. Desfavoritei. Aquela. Aplicação. Da barra. Eles usam. Para quem usa. Comando isso. Para quem não pretende. Usar. A central. De programas. Para quem quer. Fazer. Por comando. Eles têm. Um. Esse linux. Ele não é baseado. Em nada. Ele é. Feito do zero. Então. Eles usam. O próprio. Gerenciador. De pacote. Virar root. Aqui. Chama-se. IOPKG. Ou. EOPKG. O que que. É o. EOPKG. Ele é o mesmo. Que o. APT. Do Ubuntu. Ou. Que o. Pacman. Do. Ou. Zipper. Do. Opensuse. Nada. Mais. Simples. Eu. Quero. Procurar. É. O. 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 Eu. Cancelar. Do. Mesmo. Jeito. Para. Re-mover. O. 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 coret. Para atualizar, EOPKG Upgrade. O meu está atualizado. Se eu quiser atualizar só um programa e não o sistema todo, por exemplo, EOPKG Upgrade Firefox. Ele atualizaria só esse programa. É o básico do EOPKG Install, Remove, Upgrade e o Search, que é para procurar o programa. Isso para quem não pretende usar a centralzinha de programa. Esse comando foi desenvolvido, tudo nesse Linux foi desenvolvido pelos caras do projeto. A interface, o gerenciador de pacote, tudo. Uma das coisas que eu mais gostei nesse Linux, fechando antes que esse vídeo dure uma eternidade, foi isso. Ele não é baseado em nada. Porque o mundo, ele virou, o mundo Linux, ele virou Xerix da Xerix. Ubuntu é baseado em Debian. PopOS é baseado em Ubuntu. É só Ubuntu com as coisas mudadas para tentar facilitar a vida do usuário. Linux Mint é baseado em Ubuntu, mas com outras coisas para tentar facilitar mais ainda a vida do usuário. Tudo isso vai engordando o sistema, deixando ele pesado e às vezes faz o contrário do que se pretende, quer facilitar. Às vezes tem tanta ferramenta para facilitar a vida do usuário que acaba dificultando. Aí você tem Garuda, baseado no arte. Você tem até um bom Linux, Manjaro, eu gosto muito dele, baseado no arte. Então você não tem para onde correr. Ou tudo é uma cópia do Ubuntu, ou tudo é uma cópia da cópia do arte Linux. Esse aqui não. O Solus, ele é feito, como os americanos dizem, from scratch, que ele é feito do zero. Tudo, eles pegam o kernel Linux e fazem tudo. Tudo, a interface, essa fantástica interface, bud dele é feita do zero. Como eu disse, fez tanto sucesso que os outros Linux adotaram. Quer ver se você vê aqui, Ubuntu, que é o mais famoso, mais conhecido dos Linux para o usuário comum e não técnico. Você vem aqui. Ubuntu rodando a interface bud. Eles usam a barra no modo dock e tal. Se você quiser baixar o Ubuntu, bud é uma distribuição oficial do Ubuntu. Então, esse desktop bud que eles criaram, é que aqui eles personalizam ele de outro jeito. Botam a barra lá em cima. Tá vendo que a barra aqui está no modo dock, está toda transparente. Mas é o bud. Aqui eu deixei ele no modo mais simples possível. Mas esse desktop fez tanto sucesso que outros Linux, vamos dizer, grandes, famosos e bem conhecidos estão adotando. O que eu achei dos solos? Pontos fortes. Um sopro de ar fresco, porque não é cópia da cópia nem de nada. É feito do zero pelos caras. É simples e direto, naquele estilo, instale e esqueça. Para quem só quer usar e não quer gastar horas e horas personalizando e mexendo em arquivo texto de configuração e edita aparência e baixa jogo de ícone. Para quem quer instalar e sair usando. Achei leve. Rodem máquinas de 2 GB de memória tranquilamente. O Ubuntu já está chegando a pedir quase 4 GB para poder rodar liso. Então, é a comparação que eu faço sempre com o Ubuntu, porque ele é o mais popular. Então, 2 GB de memória é excelente. Vocês viram aqui que ele está gastando 700 e poucos MB com o gravador de tela ligado. 789. Achei ele leve. Simples. Direto. Não tem que ficar futricando. Instala e usa direto. Já vem com tudo que você, um usuário mediano, vai precisar. Por exemplo, escritório. Vem com todos os players de áudio e vídeo que você possa querer. É instalar e sair usando. Aquele criticismo de que ele não tem todos os programas. Talvez um ou outro programa. Igual eu vi um cara reclamando que não tinha o programa de engenharia biomolecular que ele usa. Gente, uma distribuição que só tem 5 anos. É mantida por 6 desenvolvedores apenas. Já estreou bem e eficiente desse jeito. Um programa esquecido nos cafundós da internet que 1% da população usa. É claro que os caras ainda não tiveram tempo de botar no repositório. Então, essa crítica de que ele não teria tantos programas assim é meio que coisa de vídeos de 2, 3, 4 anos atrás. Eu achei todos os programas que eu precisei nele. Configurei ele todo para o meu uso em, sei lá, 15 minutos. Aliás, vou até deixar do jeito que estava aqui antes. Tirar esses ícones da área de trabalho. Pronto. Aliás, eu deixo, mas eu só deixo para mostrar os dispositivos. Eu deixei ele pronto em 15 ou 20 minutos. Eu já estava navegando, ouvindo música, assistindo meus vídeos. Achei ele fantástico. Prático, rápido. Simples e direto. Instale aquele carro que você liga e sai dirigindo. Você não quer saber o que tem no motor. Você não quer saber nenhum detalhe de engenharia. Não quer saber quantos centímetros de altura do solo ele tem. Você só quer andar. Esse é esse tipo de Linux. Instalou. Pronto para usar. Desktop simples, sem mistério nenhum. Não tem nenhum menu escondido aqui. O que você clicou. Está tudo o que você precisa aqui. A central de programas lida com qualquer programa que você queira instalar. Os updates estão aqui também. Se você é daqueles alérgicos. Ah, o Linux é difícil porque tem que usar terminal. Nesse aqui você pode usar para o resto da sua vida sem abrir uma tela preta. Aliás, eu só abri ali para demonstrar os comandos de instalação. Mas... Por exemplo, aqui. Se eu vier aqui. Eu quero instalar mais fontes. Umas letras. Desktop. Fontes. Está aí. Se eu sento. Você pode passar o resto da vida sem abrir o terminal. Se é o seu caso. Se você é alérgico a terminal. Se você não gosta. Se você não quer aprender. Pode fazer tudo nele clicando. E um dos atrativos do Budge. É realmente a similaridade com o Windows. Para a galera aí que ficou órfão do Windows 7. E não ter uma máquina capaz de rodar o monstro. Que é o Windows 10. É uma excelente sugestão também. E esse detalhe bacana do Raven. Com todos os controles de áudio. Vídeo, multimídia e notificações. Ali no canto. No geral, gostei muito. Tanto que eu instalei ele só em uma máquina virtual. Eu ia fazer um vídeo com a máquina virtual. Eu gostei tanto que eu instalei ele na minha máquina principal. E vou ficar com ele por um tempo. Talvez até indefinidamente. Mas, esse vídeo já está longo pra caramba. Obrigado a todos pela atenção. Se você gostou. Se o vídeo lhe foi útil de alguma forma. Ou se você aprendeu algo. Deixe um like aí. E considera se inscrever no canal. Se quiser acompanhar futuros vídeos. Por enquanto é isso. Obrigado pessoal. E até a próxima. Tchau.